Eu disse pra vocês que a gente ainda ia trazer aqui uma novidade sobre esse caso. Vem aqui comigo, por favor. Vem aqui comigo, por favor. A Natália Mendonça está ao vivo lá no local onde esse outro corpo foi encontrado. Atenção! A desconfiança é a de que este local, dentro do Vera Cruz, aqui, a área urbana de Goiânia, possa ser um cemitério clandestino, um local de desova de corpos de desafetos desta facção criminosa. Ao vivo com Natália Mendonça, diretamente de lá. Boa tarde, Natália. Oi, Branquinho. Boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente. Passamos a manhã toda aqui tentando acompanhar um pouco mais de perto o trabalho realizado pela Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Bombeiros e, claro, o pessoal da Prefeitura que veio pra cá também, tentar abrir espaço, abrir caminho nesse Matagal, que é um mato muito alto, que acaba dificultando o trabalho da polícia. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros também estiveram aqui pra poder colaborar de alguma forma. Tô aqui com o delegado João Paulo Mendes. Delegado, o senhor esteve aqui ontem, voltou hoje muito cedo. Como é que tá sendo o trabalho aqui hoje? Alguma pista? Esses cães conseguiram detectar alguma coisa ali? Como é que tá sendo o trabalho hoje? Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente tá com a seguinte estratégia. A gente pegou uma retroescavadeira da Prefeitura, a gente tá fazendo a limpeza da área, escavações ao passo a que a gente tá usando o cachorro, o cachorro rastreador do Corpo de Bombeiros, pra ver se ele identifica algum sinal de algum outro corpo que possa ter sido enterrado nessa região de mata, tendo em vista que até então nós já localizamos dois corpos. Então agora a gente tá limpando a área, é uma área muito densa, a mata é alta, a vegetação é fechada, então a gente tá se valendo desse aparelho cedido pela Prefeitura pra fazer a limpeza da área, ao passo em que a gente vem com o cachorro rastreador e passa ele na região, pra ver se ele identifica algum cheiro, algum vestígio, e a gente identifica mais uma pessoa que possa ter sido enterrada nessa região. A gente tá usando, delegado, um termo que é cemitério clandestino, que é essa área que servia como um cemitério clandestino pro pessoal dessa facção. Isso já pode ser usado mesmo? Existe essa possibilidade de mais corpos estarem aqui dentro? Existe essa possibilidade, e não por outro motivo que nós estamos dando essas buscas, passando a máquina, fazendo a limpeza, contando com o apoio aí do Corpo de Bombeiros, contando com o apoio do Grupo de Desaparecidos, da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Penal também, tudo na intenção de verificar e elucidar se de fato existem outros corpos ou não. A informação de que nós temos é que podem sim terem outros corpos ali naquela região. Então, o que está a nosso alcance, que é limpar a região pra sacar um rastreador, nós estamos fazendo pra confirmar ou descartar essa probabilidade da maneira mais técnica e eficiente possível. Essa região aqui, Branquinho, o pessoal de casa conseguir entender, fica aqui no Conjunto Veracruz, e aqui do lado tem uma espécie de assentamento, enfim, pessoas que vão construindo aquelas barracas e não tem saneamento básico. O delegado estava até me dizendo aqui que, infelizmente, eles fazem as necessidades aqui, despejam lixo aqui ao redor da gente, está aquele lixão, sofá, tudo que você imaginar. E muito mau cheiro isso, porque tem animais mortos aqui, cachorro, gato, tudo é jogado aqui. E pode ser também que tenham esses corpos. Talvez por isso esse mau cheiro que a gente sente aqui. Ontem, o delegado encontrou mais um corpo, e aí sim ele acredita que seja do Lucas André, esse rapaz que desapareceu em novembro, no Jardim do Cerrado 7. Por quê? Por causa de dois detalhes principais. O tênis, que foi encontrado aqui, com detalhes verdes que chamam a atenção, idêntico ao tênis que ele usava no dia em que ele desapareceu, e uma camiseta de manga longa, também idêntica ao que ele usava no dia em que ele desapareceu. E tem um detalhe que o senhor conversou com a mãe desse rapaz. Ela confirma que eram os mesmos acessórios, o tênis e a camiseta? Exatamente. A gente encaminhou aí as imagens do tênis, da calça e da camiseta para a mãe, e ela confirmou para a gente que eram exatamente itens como esse, que ele saiu de casa e foi visto pela última vez no dia 23 do 11. Então, realmente, as características aí são muito fortes, que de fato, esse segundo corpo agora, seja assim do Lucas André, que desapareceu no dia 23 de novembro ali na região de Jardim do Cerrado. Mas, contudo, a gente quer deixar claro que nós iremos solicitar o DNA para ter a prova técnica de que, de fato, esse corpo que a gente encontrou é o Lucas André. A suspeita é muito forte, a mãe reconheceu as vestimentas como sendo idênticas à que ele utilizava, mas a gente ainda já fez a solicitação e agora a gente aguarda um laudo de DNA, confrontando o DNA desse corpo com o DNA da mãe do Lucas André para a gente ter a prova técnica e aí de encerrar de vez esse caso aí, localizar esse corpo do Lucas André. No caso desse segundo corpo, que foi encontrado ontem, que existe essa suspeita de que seja desse rapaz, vocês acreditam que ele tenha sido morto aqui ou que ele foi trazido morto para cá já e somente enterrado aqui? Segundo as investigações apontam, ele foi atraído para cá com a informação de que ele tinha que cometer um crime na casa de um agiota para poder quitar uma droga que ele tinha perdido desse grupo criminoso e aqui nessa região de mata, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo, teve a língua arrancada fora, a ocasião em que esses indivíduos filmaram tudo, registraram e ele ter a língua arrancada fora tem um sinal, indica que ele era tido pelo grupo criminoso aí como um cagueta, como um delator, como uma pessoa ali que presta informações para a polícia. Estaria prejudicando o grupo, né? Exatamente, ele tinha sido preso um mês antes e segundo as investigações, um dia antes da morte ele teria perdido mais droga. Então ele começou a ser tido como delator, um cagueta e ele foi atraído para cá com a história de que ele iria fazer um roubo na casa do agiota para quitar essa droga e aqui ele foi morto, segundo as testemunhas, né? Os investigados relataram por disparos de arma de fogo e eles pegaram o celular e ali querendo realmente disseminar a cultura do medo, né? Criar mecanismos de coação coletiva, eles arrancam a língua dele e ostentam a língua e filmam tudo. É, ouvindo você contar como é que aconteceu, realmente é absurdo e de imaginar que todo mundo aqui, João, você consegue mostrar ali? Tem muitas casas aqui, a gente está falando de uma área que fica rodeada por casas. Os moradores aqui, Branquinho, você sabe como é que é que as pessoas ficam em ambientes assim, todo mundo calado, ninguém fala nada, mas como o delegado diz, existem provas de que esses tiros aconteceram aqui, e provavelmente esses moradores escutaram esses tiros também, mas todo mundo fica calado, devido ao medo quando a gente fala que se trata de uma facção criminosa. Mal cheiro aqui intenso, o delegado não é fácil trabalhar assim, um sol muito quente hoje, diferente do que aconteceu durante a semana. Vocês vão dar uma pausa agora, o trabalho continua tarde? Exatamente, a gente vai fazer uma pausa técnica agora, só para o pessoal poder almoçar, descansar um pouco o animal do Bombeiros, que está ali nas buscas já desde 8 horas da manhã, esse animal já está trabalhando, a escavadeira está trabalhando, André já tem quase 3 horas, então a gente vai fazer uma pausa técnica agora, e continua na parte da tarde para a gente eliminar ali, essa zona quente, que é onde há a maior probabilidade. A gente ressalta que a região de mato, ela é muito extensa, e a gente está trabalhando com as escavações, próximo ao local onde a gente encontrou os dois costos, porque um corpo foi encontrado a pouco mais de 5 metros de distância do outro, então, a gente delimitou isso como sendo o ponto focal, estabelecemos um raio, estamos fazendo a varredura nesse momento. Delegado, eu vou te fazer uma pergunta, o senhor fica à vontade para responder, porque eu sei que tem coisa que segue em segredo até mesmo para não prejudicar. Trazer essa pessoa que foi presa para cá, não seria mais fácil para ele poder indicar, ou foi ali, ou ele mesmo desconhece essa região, uma vez que tudo pode ter acontecido à noite, é um local de difícil acesso, como é que funciona esse trazer ele para cá, deixar ele lá, colher informações? Se for interessante do ponto de vista investigativo, a gente vai sim adotar as providências para poder conduzir ele para cá. Ontem ele veio, mostrou o colaborativo, indicou onde estava esse segundo corpo, então, esse segundo corpo foi encontrado com o auxílio de um desses indivíduos que estão presos. Vale ressaltar que a Polícia Civil, até o momento, já prendeu 5 pessoas em razão dessa investigação e 3 foragidos. Então, só por conta desse delito cometido aqui, nós já temos 5 pessoas presas e 3 foragidos, e é o que tudo indica que esses 3 indivíduos foram omiseados, fugiram para o Rio de Janeiro. E as investigações seguem, e se a gente entender que é oportuno e conveniente, a gente vai adotar as providências para verificar a possibilidade de trazer o indivíduo aqui, mais uma vez, para ver se ele tem mais alguma informação para acrescentar. Excelente. Delegado Branquinho, você tem alguma pergunta? Natália, primeiramente, eu quero cumprimentar o doutor João Paulo Mendes, que está fazendo um baita trabalho lá na Delegacia de Homicídios, não só ele, como todos os cartórios, todos os delegados. Quero cumprimentar os escrivães e os agentes da DIH, e também a doutora Ana Paula, que está aí contigo, que essa investigação começou lá na Delegacia dos Desaparecidos. Eu estou acompanhando esse caso bem de perto, porque vocês sabem, né, lá no Cidade Alerta também a gente acompanha esses casos, inclusive que a gente está passando imagens agora dos presos. Eu vou pedir aí, Natália, pede para o cinegrafista, para ele talvez tirar a câmera do tripé, fazer um giro aí, para a gente ver como é que é essa área, para o pessoal que está em casa ver como é que é essa área, aí de onde pode estar funcionando um cemitério clandestino. Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu não sei se nós temos em ponto de agulha aí, o doutor João Paulo falou que o mandante desse crime está foragido. Se tiver a foto dele, eu quero que coloque, está separando aqui para a gente, eu vou colocar a foto dele, porque a gente já trouxe algumas vezes aqui, esse rapaz é pertencente a uma facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro. E se eu te contar quem é ele, esse rapaz que a gente vai colocar aqui agora, aqui agora você está vendo, aí ó, 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 olha só, olha só, esse é o local, pessoal, como a Natália trouxe, ali é onde tem uma invasão, tem uma invasão naquela, vocês sabem ali na baixada que liga o Vera Cruz 1 e o Vera Cruz 2, tem uma invasão, do outro lado tem alguns pesquiparques, e olha aí, ó, do outro lado aí é tudo casa, é tudo casa, e como tem área baldia, muita gente joga lixo. Enfim, é uma área totalmente urbana, não é numa chácara, não é numa pista aí de estrada de chão aí, afora que esse pessoal do crime organizado provavelmente está desovando corpos, não, olha lá, ó, olha o tanto de casa, é uma área totalmente urbana, totalmente urbana. Põe o exclusivo na tela também, por favor, que a informação é exclusiva, você só vê aqui no Balanço Geral, inclusive quero agradecer a nossa audiência aí, cada vez maior. Então, pessoal, esse pessoal está agindo aqui, pode ser um cemitério clandestino, do lado ali de várias casas do Vera Cruz, tem uma porção de gente entrando em contato comigo aqui no WhatsApp, e também no Instagram, falando, oi, Branquinho, é que na frente de casa, olha só que absurdo. E aí eu vou lembrar vocês, o possível mandante desse crime, que nesse momento está escondido, omisiado, né, tendo guarida do pessoal do crime organizado, de facção criminosa, nesse momento, lá no Morro, no Rio de Janeiro, ele é um dos atiradores daquele caso no Jardim Vila Vitória, não sei se vocês lembram, onde um casal foi assassinado, um casal também com envolvimento no tráfico de drogas, ele é um dos atiradores. A polícia já prendeu algumas pessoas relacionadas ao crime, mas ele e o possível chefão, entre aspas, digamos assim, dessa facção, não, porque eles estariam escondidos nesse momento lá no Rio de Janeiro. Natália, confirma com o doutor João Paulo, por favor, quem é esse rapaz, se eu não me engano, se chama Yuri, se eu não me engano, se chama Yuri, quem é esse rapaz, onde ele pode estar e se aí, nesse local, possam estar mais corpos, talvez, de desafetos dessa facção criminosa. em relação aos corpos, ele já confirmou que sim, é por isso que o trabalho continua aqui. O senhor tem informações a respeito de um rapaz chamado Yuri, também, que faria parte dessa facção? Sim, perfeitamente. Yuri Alexandre, conhecido com alcunha, codinome, apelido de Serradão, ele é o chefe desse grupo criminoso e quem determinou a morte do Lucas André, que provavelmente foi esse corpo encontrado ontem. e ele está comandado de prisão em aberto por outro homicídio que teve muita repercussão acontecida aqui em Goiânia e devido à intensação das forças de segurança atrás do Yuri Alexandre, ele se omiziou e hoje ele está omiziado, escondido, numa comunidade lá na cidade do Rio de Janeiro, de onde ele expede as ordens de execução. Foi Yuri Alexandre, segundo apontam as investigações, quem determinou a morte do Lucas André e ele coloca os indivíduos hierarquicamente subordinados dentro dessa gremiação criminosa para cometer esses delitos à mão dele. Então lá do Rio de Janeiro ele teria determinado a morte do Lucas André e provavelmente dessa outra vítima que ainda não foi identificada, cujo corpo foi localizado no dia 13 de dezembro também pela Polícia Civil durante as investigações do assassinato do Lucas André. O delegado agora, vítimas e integrantes dessa facção são todos muito jovens, né? Exatamente, pessoas com 20, 21, 22 anos. Então assim, são pessoas extremamente jovens que infelizmente desde muito novos já bandearam para esse mundo do crime ou se faccionando a um grupo criminoso organizado ou se tratando de pessoas que são simpatizantes e atuam ali cumprindo ordens dessas lideranças. Liderança essa, uma delas é o Yuri Alexandre que ainda terminou a morte do Lucas André e que está lá omiseado, escondido nas comunidades do Rio de Janeiro e comandado de prisão em aberto, diga-se de passagem. O branquinho, o trabalho da polícia, dos bombeiros, polícia técnico-científica, até do pessoal da prefeitura que está aqui tentando colaborar de alguma forma, porque na verdade esse matagal aqui devia estar arroçado, que isso aí ajudaria inclusive a população que mora aqui, muito bicho, enfim, isso aí agora cabe à prefeitura realizar aqui esse procedimento de limpeza de todo esse terreno para colaborar não só com a polícia mas também com a vida de quem mora aqui. Polícia continua trabalhando, a gente também porque vamos acompanhar esse trabalho, eles vão dar uma pausa agora e à tarde, provavelmente até comecinho da noite, a gente segue acompanhando todo o trabalho que vai ser realizado aqui. Natália, muito obrigado, agradeço ao doutor João Paulo, doutor Ana Paula, todos os policiais aí da DIH, da Polícia Civil que estão trabalhando com afinco, qualquer novidade pode fazer o link com a gente aqui que a gente te chama direto aí. É ao vivasso, é só aqui na tela do Balanço Geral, põe aí por favor, olha só a imagem, aí ó, esse aí é o tal do Yuri, esse homem estaria escondido hoje em comunidade do Rio de Janeiro. A desconfiança é de que lá no Vera Cruz, aquela área dentro da cidade, no meio das casas ali, tenha sido usada como um cemitério clandestino para enterrar desafetos da facção criminosa. É exclusivo, você só vê aqui, daqui a pouco eu tenho mais informações e qualquer novidade você só acompanha no jornalismo da Record Goiás. da Record Goiás. da Record Goiás. da Record Goiás.